Rede Guará está mais uma vez com vocês. Estamos aqui na travessia do Batoré, indo para a usina Bulhões. Mas aqui nos Guaracana Vieira a gente conta de tudo. Tem uma historinha dos pescadores. Aí a gente veio por aqui, aí passei por ali para os pastoradores de gado. Aí eu cheguei por aqui e encontrei os pescadores. Vamos embora aqui conversar logo com o primeiro. Como é seu nome? É, Maro. Seu Maro é de onde? Eu sou aqui do Loto 92. Loto 92. Alô, meus amigos dos Loto 92. Um grande abraço. Luciano, Cleide. Abraço para vocês. Neide. Aí está o nosso amigo. Que veio dar aquela pescadinha. Mas saiu nada. Está vindo. Não pegou nada. Nada, nada, nada. Mas vai contar uma história do pescador hoje. Se eu for contar uma história do pescador. Conte uma. Agora por hora não tem nenhuma. Vai lembrando que eu vou falar com um outro. Já já eu volto para falar com o senhor. Vai, vai. Fale logo com ele. Vamos embora. O senhor é de onde? Eu sou conhecido como Laércio do Brega. Eu sou do Loto 92. Loto 92 também. O senhor é o rei de brega. É o rei de brega. Canta aí. Toca aí um breguinho aí. Se você nunca foi num brega. Não sabe o que está perdendo. Tem muita gente dançando. Curtindo, se amando. Dançando e bebendo. Tem muita mulher bonita. Muitos casais namorando. Se você for uma vez. Vai duas. Vai três. E acaba gostando. Vem, vem dançar. Vem curtir o brega. Que nesse balanço gostoso. A gente se entrega. Vem, vem comigo viver a emoção. E sentir que um brega é um pedaço do seu coração. Olha, ele cantou o breguinho ali do Loto 92 com roupa de pescador. Opa aí. Eita. É caçador. É pescador. É habilitar. É tudo. A gente pesca muito em Barra de Catuama na praia. Mas como a gente veio hoje dar uma voltinha agora de tarde para conhecer aqui o açude do zumbi. Aí a gente veio somente dar um passeio. Um passeio. Mas na história de pescador não teve nenhum zumbi por ali andando por ali? Não teve não. O senhor gosta de Barra de Catuama, é? Barra de Catuama. Eita. Ali próximo a divisa com Goiana. É. Aquela ilha de João Santo. Alô, seu João Santo. Seu João Santo é vivo ainda? É não. É não? Tá bom. Saudosos João Santo aí do Grupo João Santo, Nassau, Usina Santa Tereza e entre outros, né? Portela. Um grande abraço aí para os familiares. Aí cantou agora o Rei do Brega. Agora tem o amigo Julca que é motorista da Borburema. Carrega os trabalhadores para lá, para a fábrica do jipe, Goiana. E é. Aí está na folga de férias e está com a gente dando um passeio. Ele é carregador de boneco. É carregador de boneco. Tem muita paciente, não tem? Tem. Ele pega muito na alavanca. Como é rapaz? Ele pega muito na alavanca de chuamba. Deixa esse negócio para lá. O senhor lembrou, lembrou. Mas chuamba já morreu. Um abraço aí para o pessoal da Borburema, da família chuamba. Ó. Mas o senhor, o senhor, o senhor. É o pessoal da Toyolex também, né? São mesmo. São tudo um grupo só. Aí um abração para vocês. Compre o seu Toyota na Toyolex. É. Da Potir. Potir também, é? Potir também. Com o João Santo. É tudo, é tudo, é tudo. É, disse que o nome tinha muita indústria. É muita indústria. É, né? Então graças a Deus. Deixou muito emprego para o povo, né? Mas já lembrou da história do pescador? Não lembrei ainda não, rapaz. Não, né? Então eu vou ali falar com ele. Com o da Borburema. Eu tenho um irmão também que é da Borburema, viu? É, o nome dele é, é Piaba. O povo conheceu, ele convocou, convocou, convocou. Moleza. Alô, moleza, moleza. Que vim carregando os bonecas ali para o Boa Viagem, Setúbal, Piedade, Candeira, Barra de Jambangada, Prazer ali. Aquele mais de mundo ali. Ele, ele, ele conta aquela história. Hum, vou lhe dizer não. Mas conta aí, como é seu nome? Meu nome é Juca Ezequiel, né? Juca Ezequiel. É morador ali do lote também? Também. É pescador. Ó, deixou hoje de ser Borburemeiro. Ó, pai. Deixou hoje de... Mas hoje tá de folga? Ou tá de fera? Tá de fera, de fera. Olha, pai, tá de fera. Ele, ele hoje, ele hoje deixou de estar montado no cavalo de aço dele. Montado de não sei quantos bancos. Tem não sei quantas células o cavalo de aço dele. É um quatro por dois. É. Calçado nas ferraduras de borracha. Conduzindo o povo ali todo dia ali para a fábrica do Jeep. Alô, meus amigos da fábrica do Jeep. Eu, eu fui carregar e eu vi esses homens. Eu digo, olá pescador. Passei direto. Agora voltando carregado. Eu encontrei essas peças aqui de novo. Mas ele não contou a história do pescador não. Vai lembrando. Sim. Mas voltando pro Juca. Manda um alô pro pessoal. Pra rapaziada aí da Borburema. Falou o pessoal da Borburema aí. Do enfrentamento aí. É. Do pessoal da Jeep. Um abraço pra vocês. Tudo de bom. Coisa boa é pescar. Opa aí ó. Deu fé da ele ó. Ele tá assim ó. Pescando ó. Pegou o peixe. Vai chamar os amigos pra comer o peixinho. Peguei. Foi nada. Ó. A história do pescador é verdadeira viu. É. Hoje ele só pescou pititinho eu acho. Mamãe. Manda dois peixinhos. Eita. Isso é uma tilápia não menino. Isso é uma cará. Uma cará é. É uma cará. Uma cará. Ele pegou uma cará. Isso é tilápia da branca é? Tem gente que chama cará. Isso é cará menino. A outra. A outra é o que? Mostra aí a outra. Isso aqui é um taponaré pintado. É um taponaré pintado. Tem mais o que aí? Tem mais nada. E o senhor não pescou nada? Eu não peguei nada não. Já vi que o senhor é pescador ruim mesmo. E o senhor? Também não. Eu já vi que o senhor é igual a sereia. Só faz cantar para o peixe vir para o balaio dele. Levaram o que para comer hoje? Para lanchar? Não levemos nada. Só biscoito? A gente chegou aqui de uma e meia da tarde. Nem um garotinho de água. Não meu gente. Não que a gente volta logo. Ah menino. Esses pescadores. Eles só vão espantar os peixes. Nem nas motas a gente vê. Deixa mais motas. Opa aí cada figura. Encontrei. Isso aqui também está nos guaracos. É para vocês meus amigos. É o dia a dia desse pessoal. A gente acha assim. Esses dois estão aposentados. Estão não. Está não. Nenhum. Nenhum? Está faltando o que? O que o senhor faz da vida? Está faltando idade. Eu faço 20 mototaxi já botão. 20 mototaxi? Não. Eu sou mototaxi. É mototaxi. Senhor. Espera aí. Vai mais um aqui. Espera aí. Espera aí. Aqui todo mundo tem que falar. Dê um alô senhor. Bom dia. Uma boa tarde aí pessoal. Como é seu nome? Minha João. O senhor é de onde? Tudo aqui no loto 92. Loto 92. Seu João do loto 92. Tem filho? Tem esposa? Tem um bocado de gente. É tudo viu? Tudo. Manda um alô aí para a amada. Alô nana. Tudo bom pia? Deixa o cara aí. Hoje ele vai ter uma café com o pezinho debaixo da mesa. Olha essa coisinha. Olha essa coisinha. Olha essa coisinha. Olha qual das coisinhas ali. Já teve até música. Já tô. Eu tenho seu disco em casa? Olha. Tem o que? O disco dele. Do tocador? É. José do brega. Ali do loto 92. Já boa tanto de Guaraná para Pernambuco, Brasil. É. Olha aqui. Ele vai montado na bestinha de aço dele. Chegou. Olha aí. Montado aí com seus dois pneus. Esse aí é dois por um. É. Vai ali açuleirando. Vai botando assim para uma reduzida. Vai para onde? Porra sabe. Fazer o que é uma hora desse enroçado? Tem o tempo de dia para essa hora. O senhor vai enganar. O senhor tem alguma coisa lá no enroçado. Não. Plantou o que? Macaxeira, pepino, machixe e etc. O que é que tem que tá colhendo de lá hoje? Agora é nada não. Só plantou? Só plantado. Ixi. Mas tá tratando, tá limpando. Tá tratando. Tá aguando. Bota um adubinho. Botei. Aí foi. Alô Cricri do inhame. Cricri que hoje foi comprar ali em Vitão do Santo Antônio. Foi comprar uns adubes para botar no inhame dele. Ele, Ipiaba e Tonho. Mas manda aí um alô para o Chui. O senhor tomou não? O senhor tomou não? Não, não. Mas vai tomar ainda? Não. Só para semana. Só para semana é? É tomar dez dias sim ou não é? Não. Nem dez dias não é um só. É não. O senhor tá me enganando. Vai simbora para a sua lavourinha. Esse é meu amigo. É seu João, né? É. Eu. Cachoeirinha. JB Jabacó. Vamos lá para Vitória do Santo Antônio. Aê. Vai simbora. Cavadão. Vou voltar aqui para esses meninos de novo. Eu vou para o lado de cá que o senhor tá do lado de lá. Dá uma conhecida ali. Aqui ó. Esse pessoal. Esse é o Rei de Ubrega. Loto 92. Esse daqui disse que não tá aposentado ainda. É o contador de história. Mototaque. Mototaque. Esse aqui, Valguê. No momento eu tô trabalhando aí na Praia de Piedade. Tá ali. Depois da curva do resto é o porteiro. É o porteiro da Praia de Piedade. Como é o nome do condomínio? Vila Marina. Alô meus amigos e moradores da Vila Marina. Tá aqui o cantor do Ubrega do Loto 92. Olha quando tiver aí um negocinho aí. Uma dancinha. É um forrózinho o negócio. Uma festinha. Chame ele pra cantar. Dê um cachezinho a ele pra melhorar o salário. É. O negócio tá de brincadeira não viu. Só de porteiro não dá não. Tem que melhorar viu. Alô. Chefinho do condomínio. Um abração aí. Tá aqui o seu guerreiro. Do dia a dia ali na portaria. Ao comando do portão ali. Saudando o pessoal que entra e que sai. Dando aquele bom dia. Aquele boa tarde. Aquele boa noite ao pessoal. É um horário só. É uma semana de dia. Uma semana de noite. Como é? Doze por trinta e seis. Doze por trinta e seis. Um trabalho um dia fogo outro. Doze por trinta e seis. Então tanto vai cair na noite como no dia né. Não. Só o dia. Só do dia. É. Tanto vai cair no domingo feriado. Se caiu no meu plantão eu tô lá. De noite tá sempre guardando os pezinhos debaixo de casa né. Debaixo do lençol. Mais nega. Rede Guará está mais uma vez com vocês. Estamos aqui na travessia do Batoré. Indo pra usina Bulhões. Mas aqui nos Guaracana Vieira a gente conta de tudo. Tem que ter uma historinha dos pescadores. Aí a gente veio por aqui. Aí passei por ali pros pastorados de gado. Aí eu cheguei por aqui e encontrei os pescadores. Vamos embora aqui conversar logo com o primeiro. Como é seu nome? É Maro. Seu Maro.